Capacete Icon da Pius aqui na cor vermelha fosca E hoje nesse vídeo eu vou falar tudo pra vocês sobre esse capacete Puxa logo essa vinheta, meu irmão Fala galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou falar tudo pra vocês sobre esse capacete aqui Que é o Pius Icon Esse aqui é um casco de ABS com design italiano Ele conta aqui com fecho micrométrico E ele tem aqui do lado também o anel antifurto Que você consegue prender aí debaixo do banco da moto Geralmente as rondas ou as yamarras tem esse recurso De você colocar aqui, ele tem um ganchinho debaixo do banco que você prende E o capacete fica lá em segurança sem ter como tirar Esse capacete é um capacete que tem um campo de visão aqui bem amplo Tem trava de viseira, tem aqui acionamento pra viseira interna solar O acionamento fica aqui bem na lateral do capacete O Icon também conta com troca de viseira rápida É só colocar aqui a viseira na parte superior E segurar aqui ó E já forçar ele pra fora Pra cima assim Que ele já solta a viseira E pra encaixar é fácil também É só fazer o processo contrário Você vai colocar a parte de cima aqui E aí aqui dentro você vai ver um encaixe Que é só puxar E aqui ó, o capacete já tá com a viseira encaixadinha Essa viseira aqui é uma viseira de 2mm E nas bordas dela aqui ela tem 3mm Pra deixar o capacete aí com uma resistência A viseira com uma resistência bem maior O Pills Icon conta aqui com 3 entradas de ar Uma aqui na parte de baixo, na queixeira E outras duas aqui na parte superior do capacete Na parte de trás aqui a gente tem 3 conjuntos de saídas de ar Tudo isso pra fazer aqui um fluxo constante aqui De entrada de ar e saída de ar quente aqui do capacete O forro desse capacete é completamente removível e lavável E ele é feito em tecido antialérgico Pra te proporcionar o máximo do conforto aí na sua pilotagem E também na manutenção e higiene do capacete Bom, então tá aqui ó Todo o forro interno aqui do capacete removido Então é só pôr na máquina pra lavar aqui que tá novo Tá 100% E ó que legal aqui ó Aqui dá pra gente dar uma olhada aqui no EPS desse capacete Aqui na parte interna do capacete dá pra gente ver que ele tem um EPS canaletado O EPS aqui é o isopor do capacete Eu falo que é isso aqui que salva a sua vida E essas canaletas aqui desse EPS canaletado são pra melhorar ainda mais essa absorção de impacto Além disso também elas ajudam aí no fluxo de ar pra refrigeração da sua cabeça Aqui com o capacete completamente aberto dá pra gente ter uma noção aqui também da narigueira dele Que é uma narigueira alta justamente pra quando você respira não embaçar a viseira A fábrica da Pils conta aí hoje com certificado ISO 9001 Que mostra uma qualidade no processo e um controle no processo Nas etapas de fabricação do capacete aqui Agora chega de enrolação, vamos montar o Icon aqui e ir pra rua com ele Então é isso aí, agora é hora de pôr o Pils Icon na rua Tô pronto aqui ó Travei a viseira, agora é hora de acelerar, vamos lá Bom galera, lembrando aqui que eu tô fazendo esse teste Mas eu já tô rodando com o capacete já faz uma semana Então eu já consegui aqui testar ele legal pra poder contar pra vocês Bom, logo de cara a coisa que mais me chamou atenção nesse capacete foi sim O peso dele, ele é um capacete extremamente leve Eu acho que deve ser o capacete mais leve que eu já usei com viseira solar interna Porque como o capacete com viseira solar interna ele tem que ter todo o sistema aqui dentro Pra fazer a viseira subir e descer Então geralmente o capacete fica mais pesado Porém isso não acontece aqui no Pils Icon A parte de espuma interna desse capacete também é muito gostosa Ele é um capacete bem confortável Eu tô até com vontade de fazer uma viagem mais longa com ele pra testar isso mesmo Eu que uso óculos, o óculos fica bem confortável aqui na cabeça Ele não fica machucando, não aperta E falando em conforto, uma coisa que todo mundo que usa capacete full face reclama bastante É no calor né, que a gente passa Mas cara, aqui com todas as entradas de ar abertas aqui O capacete ventila muito bem, muito bem Sério, essa ventilação aqui da boca, ela é impressionante Ela realmente deixa o ar entrar assim direto na boca Pega assim a boca, o rosto aqui inteiro Eu diria que é assim ó, esse capacete é o ideal pra pessoa Que só tem possibilidade, ou só consegue ter um capacete Pra usar é pra tudo, sabe Um capacete que você consiga usar em tempos quentes Um capacete que você consegue usar na chuva Que eu peguei chuva com esse capacete também Um capacete pra fim de semana Um capacete pra ir trabalhar Um capacete, sabe Ele é bom pra tudo Porque com a ventilação aqui, as entradas de ar Ele consegue ser um capacete nível, capacete abertinho Né, de ventilação É, a viseira dele tem preparação pra pinlock O que é muito legal Não deixa embaçar de jeito nenhum E no caso aqui, eu que tô usando sem pinlock É, a narigueira alta Ajuda bastante, né Na hora que você solta o ar Ele não deixa embaçar a viseira E vamos falar assim, num caso extremo À noite, quando tá parado num sinal Que é o momento que mais embaça Aí você começou a andar A viseira já ventila inteira Assim, desembaça na hora Então é muito legal Dá pra usar óculos nele Né, eu aqui tô de óculos agora Né, aqui ó Se eu abrir a viseira Vocês vão ver que eu tô de óculos Bom galera, é isso aí Review completo aqui Do capacete Icon da Pils Vou trazer os outros capacetes da Pils também Porque agora a gente tá com parceria aqui no canal Então eu vou trazer todos os modelos Pra vocês conhecerem de pertinho E também mostrar as variações Que tem nos grafismos e nas cores E ó, vamos ver se logo eu consigo Lá gravar os testes que eles fazem Nos capacetes pra vocês Porque é incrível, cara É a primeira vez que eu vi Eu fiquei assim de cara Com tanto que um capacete aguenta de pancada Cara, é muito legal Bom galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri